Atos, capítulo 21, versículo 5, diz assim Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia, nos ajoelhamos e oramos. Olá, meu nome é Ângelo Marconi e eu sou pastor do Ministério Palavra da Verdade. A Palavra de Deus fala aqui de um movimento que os discípulos de Jesus, que aqueles que professam a fé em Jesus, fazem com suas famílias, com suas esposas e com seus filhos. Oram juntos. Eu quero desafiar você que está ouvindo essa mensagem, uma mensagem de Deus para o seu coração, que você nutra essa ação familiar, como os discípulos nos ensinaram, como os discípulos faziam orar junto com a família. Eles foram para um local, saíram de um lugar onde estava o movimento, foram para um local mais apropriado, onde eles podiam conectar-se de forma mais apropriada com Deus através da oração. E ali, no caso a praia, eles se ajoelharam e oraram. Quem? Os discípulos, as suas esposas, os filhos, famílias diante de Deus. E eu quero dizer para você, aproveite a oportunidade que você tem com a sua família. Mulheres, orem com seus maridos. Maridos, orem com as suas esposas. Pais, orem com seus filhos. Filhos, orem junto com seus pais. Orem de joelhos. Colocar-se de joelho significa reconhecer um tamanho limitado. Significa reconhecer uma importância inferior à importância do Senhor. Significa um quebrantamento de coração. Significa se colocar no lugar de alguém que precisa de ajuda e de alguém que clama ao Senhor. O desafio de Deus para a sua vida é colocar-se de joelho, em família e juntos orarem ao Senhor para que a bênção do Senhor seja liberada aos pais, aos filhos e a toda a família. Que Deus abençoe você e que você encontre esse lugar de oração em família e de joelhos diante do Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.